Pra ela, que agora está em outra dimensão, do Iborges, boa tarde, ela traz agora os destaques do Portal T5. Oi, Fernandinha, boa tarde, boa tarde a todo mundo que está em casa nos acompanhando. E a notícia que eu trago hoje vai ser boa, viu? É que vai chegar mais um lote das vacinas contra a Covid-19 hoje à tarde. São mais de 121 mil doses que vão ser divididas entre AstraZeneca e Pfizer. O voo com os imunizantes deve chegar por volta aí das 3h40 da tarde. Com relação às vacinas da Pfizer, apenas três cidades têm estrutura para receber. Olha só, João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo. Mas por que essa mudança? Porque a vacina da Pfizer precisa ficar armazenada em baixas temperaturas. O grupo destinado vai ser o de pessoas com comorbidades e a aplicação não pode ser feita no modelo drive-thru. Justamente pra não perder as vacinas, já que precisa aí de um tempo específico, tá? Se você quer saber mais detalhes da vacinação, você pode acessar o Portal T5. Ainda não foi divulgado o calendário, mas com certeza lá você vai ficar bem informado. Agora vamos mudar de assunto. É que a partir de hoje, o atendimento às pessoas que precisam e que precisarem de serviços relacionados ao Cade Único e ao programa Bolsa Família ganhou um novo endereço. A população deve se dirigir ao prédio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania na rua Braz Florentino, 138, próximo à Praça Barão do Rio Branco, aqui no centro de João Pessoa. O agendamento pode ser realizado através do telefone 9-8772-5104. Tá aparecendo aí na tela pra vocês. Se por um acaso você não conseguir esse telefone, no Portal T5 a gente disponibilizou mais contatos e você pode aí mudar e ficar bem informado com o Portal T5, tá? Você já sabe, né? Portal T5 é a informação no seu tempo. Beijo, Doisinha! Até amanhã!